A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixe. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichu, em memória A Igreja do Evangelho Pleno em Seul fez uma importante homenagem ao seu fundador David Poichu. O pastor Poichu, fundador da maior igreja do mundo, faleceu em uma terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, aos 85 anos, em Seul, Coreia do Sul. O fundador da Igreja do Evangelho Pleno em Seul é conhecido no país como Yunshu, Mas no exterior, seus livros e pregações eram assinados como Paul Yunshu. Posteriormente, ele trocou Paul por David. A igreja fundada por ele chegou a somar mais de um milhão de membros, o que rendeu um recorde no Guinness Book como a maior congregação do mundo em 1993. Atualmente, a Igreja do Evangelho Pleno de Iudo, em Seul, soma 600 mil membros ativos. Um comunicado divulgado pela Mega Igreja relatou que o pastor estava recebendo tratamento médico em um hospital devido a uma hemorragia cerebral e ele estava internado e faleceu no local. Su nasceu em 1936 em uma família budista e vivenciou a guerra da Coreia que dividiu o país em dois. Ele se converteu ao cristianismo aos 17 anos quando os médicos lhes disseram que ele morreria de um caso grave de tuberculose. Quando se recuperou milagrosamente da doença, Paul Yung-Chul reconheceu que aquela mudança só seria possível através da ação de Deus. Jamais esquecerei a bênção e a graça de Deus sobre a minha vida, por meio da qual ele me escolheu para ser seu servo quando eu era apenas uma criança insignificante, com doença pulmonar terminal. E ele me salvou por sua graça por meio da expiação da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que, por meio da oração, eu pudesse receber sabedoria e pregar pela inspiração do Espírito Santo aonde quer que ele me colocasse, escreveu o pastor em um artigo publicado no site da congregação. A Igreja do Evangelho Pleno foi fundada em 1958, dois anos após ele concluir sua formação no seminário Full Gospel College, Inicialmente, os cultos eram realizados em uma barraca, coberta com a lona que foi cedida pelo exército. Mas o ministério cresceu e se tornou um dos maiores do mundo em número de membros. Seu estilo de pregação tinha três pilares. A fé, a esperança e o amor Ao todo, o ministério tem mais de 500 congregações espalhadas pela Coreia do Sul e já enviou milhares de missionários a países ao redor do mundo, segundo informações da emissora Christian Broadcasting, New York, escritor prolixo de muitos livros best-sellers, O mais conhecido, a quarta dimensão. Tudo o que eu fiz foi oferecer a minha vida como um menino que deu os cinco pães e dois peixes. Eu simplesmente me segurei aos sonhos que o Senhor me deu e foi ele quem fez crescer a Igreja do Evangelho Pleno de Seul para se tornar a maior igreja do mundo, declarou ele posteriormente. O pastor deixou três filhos. A sua esposa, King Song Chai, faleceu em fevereiro deste ano de 2021. Nas palavras do pastor, ele diz Quando comecei meu ministério, em 1958, nada sabia acerca de determinação de metas. De modo que eu usei todos os tipos de artifícios a fim de conseguir novos membros. Não funcionaram. Nos primeiros seis meses, não levei nenhuma alma sequer aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse tempo, me tornei muito frustrado. Coisas e mais coisas aconteceram a ponto de querer várias vezes empacotar tudo o que eu tinha e deixar o ministério. Foi somente por meio do estímulo da mulher que mais tarde seria minha sogra que continuei. Então, Deus me mostrou-me, pela intervenção do Espírito Santo, que eu devia estabelecer metas claras. Não apenas construir uma igreja crescente, mas também formar uma vida pessoal vitoriosa de oração. Nessa época, eu era muito, muito mesmo pobre. Ganhava muito pouco. Muitas vezes, jejuava por não ter o que comer. Certo dia, eu estava lendo a Bíblia e, de súbito, recebi a coragem de pedir o que precisava. Pela fé, pedi e Deus me concedeu. Até então, eu aprendera na escola bíblica que podíamos somente pedir nossa salvação mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vez após vez, percebi nas Escrituras que Jesus fazia perguntas específicas, esperando respostas de acordo com propósitos definidos. E, por todas as Escrituras, Deus realizou milagres em respostas a pedidos claros com metas específicas em mente. De modo que comecei a fazer um pedido específico em minha oração, descrevendo a procedência, o tamanho e o tipo de coisas que queria. Então, pedi uma bicicleta de fabricação norte-americana e com marchas. Apresentei detalhes em meu pedido e crie. Em poucos meses, recebi todas as coisas exatamente como pedira. E isso despertou em mim uma verdadeira e tremenda revelação. Apesar de começar o meu ministério totalmente sem dinheiro, numa igreja-tenda velha, nunca dependi do apoio de nenhum missionário estrangeiro. De propósito, evitei receber qualquer auxílio financeiro de fora. Desde então, tenho dado dezenas de milhares de dólares para o trabalho missionário além mar, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Deus deve ser nosso único recurso. Se dependermos de outra fonte, não teremos a quem recorrer quando tivermos falta. Decidi fazer de Deus meu único recurso e Ele nunca falhou comigo. Em 23 anos, construí três igrejas e Deus supriu todas as minhas necessidades. Nossa igreja já enviou 75 missionários por todo o mundo e eles aprenderam esta mesma lição. Deus suprirá todas as nossas necessidades quando dependermos dEle como nosso único recurso. O pastor Paul Ixchú dedicou toda a sua vida pela causa do Evangelho. Tudo quanto tinha, ele colocou na obra de Deus. Vivendo uma vida simples, terminou seus dias num apartamento de 300 metros quadrados cedido pela própria igreja. Ele sequer possuía um carro e pôde comprovar que doou pessoalmente para a igreja mais de 170 milhões de dólares nos anos que liderou a igreja. Que seu exemplo seja seguido por todos. Em suas palavras, ele aprendeu que a vida se constitui em servir a Deus, amar as almas e trabalhar para o avanço do reino de Deus. Que seu exemplo venha a nos trazer inspiração de fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.